A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 33 a 37 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, vós ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu porém vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu porque é o trono de Deus, nem pela terra porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo, seja o vosso sim sim e o vosso não não, tudo que for além disso vem do maligno. Propostas exigentes do Evangelho, esta é uma semana fabulosa na qual o Sermão da Montanha é proclamado, anunciado e se espera uma resposta positiva de nossa parte. Palavra dada, compromisso com a verdade, a coragem de que o nosso sim seja sim e o não seja não. Não buscar juramentos, garantias, mas ter a coragem de dizer a nossa resposta positiva a nosso Senhor. Seja qual for a circunstância em que nos encontramos, sejam quais forem os riscos de nós dizermos a verdade. É claro que todos nós precisamos, eu sinto que na minha vida isso aconteceu, houve momentos de imaturidade, na infância, na adolescência, na juventude, e eu tive que crescer para aprender a gostar, a apaixonar-me pela verdade, pela sinceridade, pela abertura do coração. O resultado é sempre positivo, até porque Jesus diz no Evangelho, a verdade nos libertará. desejo que todos nós, ao concluir essa semana, estejamos mais abertos para essa resposta positiva, aquilo que o Senhor nos pede, e a resposta positiva, na verdade, no nosso contato com os outros. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.